Música Bem-vindos ao Mais Dufado para a Especial No programa de hoje vamos falar sobre Bestiários Uma série em 7 volumes Do Masasumi Kakizaki O nome não é tão fácil assim de falar Está sendo lançado pela Panini Na verdade ela terminou finalmente a publicação É uma série que se passa na Roma Antiga Mas que tem seres mitológicos É uma série bem interessante Ela começou a ser lançada em 2013 no Japão Aqui no Brasil é de 2017 E a minha... Normalmente eu compro mangás sempre que eles já estão encerrados Eu gosto de umas coisas um pouco menores Ao invés de acompanhar títulos infinitos Aí em 2017 Quando a Panini lançou Começou a lançar Bestiários Eu achei que tinha 3 volumes Ia se encerrar e acabava ali Bem, eu caí do cavalo Isso aí aconteceu também com a Jin Eu estou comprando até hoje a Jin Mas a Jin deixa para outro dia No Bestiários a gente tem o Masasumi Kakizaki O autor, ele trabalha com arcos Com arcos de histórias Os 3 primeiros volumes Eles realmente fecham um arco Eles nem estão aqui Porque eu li faz bastante tempo E eu já deixei... Já deixei na casa dos meus pais Onde eu guardo a parte das minhas revistas A partir da edição número 4, 5, 6 e 7 Essas 4 edições que eu tenho aqui hoje Elas começaram a ser lançadas a partir de 2018 E eu fui guardando E esse é meio que um problema Que aí minha pilha de leitura fica super grande Porque eu sempre gosto de ler a história completa Mas enfim, eu fui guardando, guardando Até que agora, nesse último mês Não lembro se foi setembro Ou foi agosto, final de agosto A Panini lançou a última edição Porque também o Japão acabou de lançar a última edição O último encadernado Mas o que consiste bestiários? A história, ela se passa, como eu disse No Império Romano Do ano 70 até os anos 88, 89, mais ou menos E o grande diferencial É que ela é uma fantasia Tem várias criaturas Criaturas mitológicas Como wyverns, mantícoras Goblins e qualquer coisa assim Mas também se passa no Império Romano Que é um período que eu acho bastante difícil De ver histórias se passando nesse período histórico E aí, por causa do cenário Por causa das criaturas Eu resolvi comprar No lançamento dela, nas primeiras edições Ela foi vendida como gladiadores Gladiadores fantásticos, basicamente isso Várias criaturas sendo colocadas em combate contra humanos Dentro do Coliseu E só pelo tema Ela é bem interessante Inclusive ela tem cenas As primeiras páginas elas são coloridas E tem uma coloração bastante bonita Embora meio pálida Em geral é assim Aqui os desenhos são muito legais Durante a série inteira Aqui as capas Aqui só pra vocês verem Uma das capas Essa aqui é a edição número 7 Olha que bonito Esse painel E todas as capas Elas funcionam Elas são painéis Muito legal Essa... Esse universo de bestiários Obviamente foi inspirado Naquele filme do Gladiador Mas ele tomou rumos próprios A história Ela vai ser focada nos anos 70 e 80 Como eu disse Onde o imperador de Roma O Domiciano Ele quer acabar Com todas essas criaturas fantásticas Porque ele morre de medo Que essas criaturas Por serem mais fortes Elas resolvam Se vingar contra o Império Romano Que está sempre em expansão E sempre dominando outras culturas Que essas sociedades Se vinguem E destruam o Império Romano Antes que o Império Romano Sofra da vingança Das criaturas Ele resolve eliminar todo mundo E aí a gente vai acompanhar O Domiciano A cruzada do Domiciano Pra destruir Cada... Cada um desses grupos Desses seres fantásticos Eles vão fugindo Pra fora, né Pra... Pras fronteiras Mas o Domiciano Sempre indo atrás O primeiro... As primeiras três edições Elas fecham mais ou menos Um arco A gente acompanha Alguns personagens Fugindo Dessas batalhas De... No Coliseu E aí os arcos seguintes A gente dá Uma continuidade O arco Que começa na edição 4 e 5 Que eu gostei bastante Vai mostrar Um dos gladiadores Na verdade Não gladiador Um dos centuriões Um dos principais generais Centuriões Do exército romano Que foi mandado Pra Britânia Pra exterminar de vez Essas criaturas fantásticas Ele acaba percebendo Que as criaturas Elas não são malvadas Por definição Elas simplesmente Querem viver sua vida E esse imperador Que está correndo Que está Ameaçando E matando Cada uma delas Qualquer reação Violenta Por parte Dessas criaturas Nada mais é Que uma reação Mais do que esperada De alguém De uma espécie E tentando sobreviver E aí Esse centurião Acaba se voltando Contra Roma De uma forma Um pouco diferente Ele não vai Bater de frente Com Roma Ele vai tentar Conversar com o imperador Que o que o imperador Está fazendo É errado E isso não funciona Muito bem Na edição 6 e 7 Embora Sejam Considerados Dois arcos diferentes Dá para Se assumir Que é um arco só Que aí É um dos personagens Que aparece lá No primeiro Nos primeiros volumes O Finn Que era um ex-gladiador Que fugiu Com o seu Weaver Que é praticamente O pai dele O cara que treinou ele Essa Essa criatura aqui Para quem não conhece O Weaver É parecido Com um dragão As definições De dragão E Weaver Que eu tenho Os dragões são mais inteligentes Que os Weavers Mas nesse caso O Weaver É bastante inteligente Ele é Ele é só um pouquinho menor Do que um dragão comum Mas apesar disso Apesar dessas diferenças Mitológicas Não dá nem para defender Qual mitologia é certa Porque existem várias A gente Acompanha Esses dois personagens Que teoricamente Eles se mostram Um dos mais poderosos Os mais fortes Entre todas as criaturas Os mais preparados Para entrar em guerra Eles entram Em batalha direta Contra o Império Romano E tentando Proteger ao máximo Os sobreviventes Os últimos sobreviventes As criaturas fantásticas Que estão na Britânia Eu acho Interessante Que durante a leitura Essas criaturas fantásticas Elas Nada mais são Que metáforas Elas fazem o papel Dos outros povos Dos povos considerados Bárbaros Ou pelo menos Os povos não romanos Que a Roma No momento que avançava E conquistava mais territórios Aqueles povos Que ele Faziam certa resistência Eles eram dizimados E essa Ou eram exilados Os bestiários As criaturas fantásticas As criaturas bestiais E não humanas Nada mais são Do que esses povos Que foram dizimados Um a um Pelo Império Romano Achei bem legal Achei uma sacada Bem interessante A cada final De volume O Kakizaki Ele mostra Ele faz um tipo Um editorial Um breve editorial Contando sobre os processos De criar Esse universo Ele sempre quis trabalhar Com Gladiadores Mas ele queria fugir Do fantástico Da fantasia Medieval Que é o mais comum Capa, espada E feitiçaria No melhor estilo Estilo mangá e anime Ele queria fugir disso Não digo Que ele fugiu tanto Porque Em determinados momentos Parece um shonen Aqui De tantas batalhas Que existem Mas ainda assim Por tentar trazer Um cenário diferente E ter um embasamento Histórico Bastante interessante Sempre com um glosário No final Eu não sei se foi O lance da Panini Que é preparado Esse glosário Ou se foi A própria Do próprio Original japonês Mas é uma história Bastante interessante Num cenário Diferente Com desenhos Realmente Sensacionais Tanto na questão Gráfica Quanto na questão De narrativa A gente tem Um ótimo filme De ação Uma ótima Minissérie De ação Que podia passar No Netflix Com sete episódios Talvez Já encerraria De uma forma Bem legal Outra coisa interessante E não muito agradável É que como demorou muito Para ser publicado Eu tenho Pelo menos aqui A partir da edição Número 4 Eu vi a progressão Dos preços Em 2018 Eu paguei 16,90 No volume 4 O volume 5 Também foi 16,90 O volume 6 Foi 19,90 E o 7 Que eu comprei agora Foi 22,90 Então teve Um aumento De preço Considerável Eu acho Que os primeiros Números Devem estar Na faixa De 16 Ele tem Um acabamento Bem interessante Bem diferenciado Dos mangás normais Com uma gramatura Boa também Bem, enfim Para quem quer Uma história De luta De fantasia Mas com Uma pegada Um pouco histórica Eu acho que vale a pena Ir atrás Do Bestiários Não deve ser difícil São só sete volumes Provavelmente Na Amazon Ou qualquer Livraria digital Seja fácil De encontrar Lojas especializadas Essas coisas E Mais um pouquinho Da arte Mas eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês leram bestiários Vocês gostam De mangás Que mangás Que vocês estão acompanhando Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Eu não sou muito De ler mangá Eu gosto Mas com o número De publicações Que está tendo no Brasil E o preço Que não está tão Acessível Eu tenho que fazer Escolhas E eu acabo Pendendo para uns Do que para outros E os mangás Estão ficando Cada vez Mais de lado Faz um tempo Que eu não compro Eu estou só Encerrando algumas coleções Mas é isso Comenta aqui A gente conversa Comentários Se vocês Quiserem ajudar o canal Clica no canal Clica no link da Amazon Clica no link da Amazon Compre pelo link da Amazon Que pelo menos Eu sei que Esses 4 volumes Do 4 ao 7 Eu comprei pela Amazon Sempre em promoções Aproveitei as promoções Porque não dá para comprar No preço cheio de banca Mas acredito que tem Desde o volume 1 Então se quiserem Ajudar o canal Comprem pelo link da Amazon Que vai Uma porcentagem Não lembro quanto que é Pouquinho Mas qualquer Coisinha Já ajuda É isso Até mais E bons quadrinhos